Hoje, na sua sessão da tarde, um vegano por engano Estrelando o Ricardo Toscani como o vegano atrapalhado aprontando mil e uma confusões Um carnista muito louco que deixou de comer carne Cara, não é vegano por engano não É mais uma fritura imatura Dessa vez eu vou colocar a salada dentro da droga Eu vou fritar uma couve-flor E eu gosto muito dessa receita Eu comi, cara, quando eu morava na cidade de Dona Francisca No interior do Rio Grande Chegou aquilo Eu olhei e percebi Que coisa bonita Porque fritura deixa tudo bonito Na minha toada de comer menos carne Me veio muito essa ideia de preparar uma couve-flor Lembrar essa receita E com um empanado que eu já ensinei aqui Made in Irlanda Obrigado pela oportunidade Aprendi em loco É um empanado que vai farinha, água, bicarbonato de sódio e vinagre Ah, o sal Então são só 5 ingredientes Para fazer um empanado Então não vai ovo Depois que eu me dei por conta Que é Um empanado vegano E a receita é vegana E não é a primeira vez Então esse é o Vegano por engano 2 Porque Aqui, vou deixar aqui em cima O peixinho da horta Que eu fiz foi com esse empanado Então eu também não usei nada de origem animal Estou aprendendo muito a respeitar cada espaço Cada pessoa Cada jeito de comer Eu acho que Ah, eu gosto de carne sim pelo paladar Mas dá protagonismo a outras coisas Por exemplo Descobri que a couve-flor empanada Ela pode ser a rainha do jantar Hoje eu vou comer como um petisco Mas Vamos misturar primeiro os secos Então sal, farinha e bicarbonato Farinha de trigo Estou pegando essas medidas do copo Para a gente respeitar 150, tá? Ou 200 Mas assim, pegou uma medida Vai Isso aqui até a linha Se eu não me engano é 150 Sal Uma colher de Chá de sal Uma colher de bicarbonato Mistura os secos Aí mistura O líquido Não transbordou Olha que beleza E aí agora É aquele processo Isso aqui vai precisar Ficar na geladeira, tá? Para dar uma Nisso dá para dar uma pré-cozida No vapor No nosso querido Na nossa querida couve-flor Então aquele Choquezinho no vapor Agora eu pego o fuete Uma boa mexida Para não empelotar Então O que é isso? Fale Tudo bem Tudo bem Fale Tudo bem Fale 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 Vamos fritar esses primeiros, mais um aqui e esse aqui que ficou sujo. E aqui me despeço já no meu happy hour, olhando a vida passar, olhando um pouco dos meus 39 anos que ainda sobram, curtindo aqui de maneira imatura, mas consciente, já quase atravessando a fronteira, colocando a salada dentro da droga. Liberdade poética para chamar fritura ou comida de droga, só porque vicia e em excesso faz mal. Então essa imersão imatura está chegando ao fim. Se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, por favor dá teu like, teu joinha aí, que é um sinônimo. Mas comenta, diz o que está achando e te inscreve aqui que a sua audiência é muito importante para nós. Não é mesmo o povo que está chegando em São Paulo do avião? É verdade! Um vegano por engano. Um vegano por комментарio! Boa noite! Um raio porFEira! Obrigado.